Música No hay invierno ni verano que impida que yo amanezca sentado en aquel tabiche a orillas de una laguna con un litro de moriche diciendo vidita mía donde estas porque te fuiste yo pienso que soy culpable que ella se fue de mi lado no debería de estar triste pero es que se la pasaba en parrandas y bochinches y un día le dije anda vete por donde mismo viniste ahora vivo en esas fiestas cantando sin que me inviten despechado y mal vestido porque uno así no se viste lo que pienses acabar el ron de los alambiques de día y de noche borracho que la gente me critique con este dolor tan grande que el cuerpo no lo resiste pidiéndole a Dios del cielo que el guayagua me lo quite que el cuerpo no solo se enamor de la gente y de noche borracho que el cuerpo no lo creía Eu crei que uma vida, por muito débil que estivesse, qualquer golpe o resiste, mas não me dava conta que este não tinha de quitar, e este hierro mais forjado com candela se derrite. Há vezes que me emborrachou, trei quatro dias seguidos, com roja e jocasite, a ver quem quita o racão, minha vida não se complica, mas ao deixar de beber, o impacto se repite. Para mim, um só guayabo é mais forte que um triple, agora sim me convencí que os guayabos existem, depois que se foi bem longe, acho que mais a necessite. Sei que não vai voltar, nem que liga e grite, mas eu sigo querendo, se meu Deus me permite, enquanto este coração em seu peito me palpite.